3, 2, 1 Embalado pela retomada do turismo na região do Lago de Furnas, em Capitólio, o Travessia e Desafios Aquaman realizou no Hotel Balneário do Lago a edição 2022 do Campeonato de Natação em Águas Abertas. O organizador, o publicitário Mateus Ica, falou sobre as provas e por que escolheu Minas Gerais e a cidade de Capitólio. Primeiramente, obrigado aí, a gente fez dois dias de prova dessa vez, pela primeira vez dividimos o evento em dois dias. Teve prova de um e meio, de três quilômetros, sete quilômetros, doze quilômetros e duas travessinhas que a gente chama, que é tanto para a iniciação de adulto quanto para a criancinha que a gente acompanha, que são 200 metros, que é uma forma de a gente incentivar mais o esporte. Hoje, domingo exclusivamente, teve a Travessia de Sete e a de Doze, que são as maiores provas da Aquaman. A gente se apaixonou aqui em 2019, quando a gente fez o nosso primeiro evento e, logicamente, que a gente quis voltar e dessa vez com mais gente. Pós-pandemia, nossa primeira prova de volta, podendo reabraçar e aparecer de novo, foi muito bom aqui. Está mais maravilhoso que a primeira vez, porque está bem mais cheio. Então está lindo, cara, o evento está demais. Neste ano, a prova contou com participantes de todas as regiões do Brasil, sendo 16 estados representados. Bom, ontem foram as provas mais cheias, que é a de um e meio, de três. Ontem a gente teve 700 atletas na água e hoje cerca de 300 e alguma coisa. O nosso todo foi mil atletas este ano. Desafios Aquaman, a gente sempre busca lugares diferentes, que a gente possa agregar mais experiência para o nosso atleta. Então a gente tem provas em Caraguatatuba, tivemos essa agora em Capitólio, em julho vamos ter uma em Paraty e vamos percorrer o Brasil nos melhores lugares possíveis para nadar. Antônio Carlos de Melo, proprietário do Balneário do Lago, nos falou da satisfação em receber a competição e ver tantos turistas de vários lugares do país vindo para Capitólio. Olha, é um evento muito importante para a nossa região. É um evento que está trazendo de novos eventos para a nossa região, para Capitólio. É um evento nacional, é uma participação muito grande, muita gente participando. Isso é muito importante para nós, para a região, para Capitólio. E estou muito feliz de estar sediando esse evento aqui no nosso hotel. E são atletas de todas as idades, criança até a terceira idade. Então é um evento muito democrático e muito importante para todos nós. Nós estamos preparados para receber qualquer tipo de evento aquático ou mesmo evento empresarial. Nós temos uma estrutura de acomodações muito boa, restaurantes, temos três restaurantes, temos o parque aquático para criançada. Então nós estamos preparados, a nossa estrutura, graças a Deus, está bem montada para atender diversas modalidades de evento. A região de Capitólio, aos poucos, trazendo novamente turistas que querem desfrutar, curtir e se deliciar com a nossa água verde esmeralda, nossa natureza ímpar e nossa maravilhosa gastronomia. Curta nossa região e nossas belezas.